Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar na emocionante batalha entre duas das criaturas mais temidas do oceano, as orcas e os tubarões. Preparem-se para descobrir os detalhes desse confronto épico e entender como esses predadores se enfrentam nas profundezas do mar. Mas antes se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Os tubarões são predadores marinhos incrivelmente adaptados, com corpos hidrodinâmicos, dentes afiados e um olfato aguçado para localizar suas presas. Já as orcas, também conhecidas como baleias assassinas, são mamíferos marinhos inteligentes e sociais, com dentes poderosos e habilidades de caça em grupo. Ambos os predadores possuem características únicas que lhes conferem vantagens na busca por alimento. Os tubarões são conhecidos por suas táticas de emboscada e velocidade impressionante. Eles utilizam suas barbatanas e corpos ágeis para se aproximarem rapidamente de suas presas e então, atacarem com uma mordida poderosa. Por outro lado, as orcas são predadoras altamente inteligentes e sociais. Elas trabalham em equipe, secam suas presas e utilizam técnicas de emboscada para desorientar e capturar os tubarões. Apesar de serem ambos predadores do oceano, as orcas estão no topo da cadeia alimentar, enquanto os tubarões ocupam posições variadas dependendo das espécies. Orcas são conhecidas por caçarem e se alimentarem de uma grande variedade de presas, incluindo tubarões. No entanto, também existem casos em que tubarões conseguem escapar do ataque das orcas ou até mesmo se defenderem com sucesso. Há relatos documentados de confrontos entre orcas e tubarões em diferentes partes do mundo. Alguns desses encontros resultam na predação efetiva das orcas sobre os tubarões, enquanto em outros casos os tubarões conseguem escapar ou se defender com sucesso, usando suas habilidades e estratégias de sobrevivência. Tanto as orcas quanto os tubarões desempenham papéis vitais nos ecossistemas marinhos. Como predadores de topo, eles controlam as populações de suas presas, ajudando a manter o equilíbrio e a saúde dos ecossistemas oceânicos. Sua presença é fundamental para a biodiversidade e a saúde dos oceanos. Exploramos os emocionantes confrontos entre as orcas e os tubarões, dois dos predadores mais temidos do oceano. Essa batalha épica entre esses animais incríveis é um exemplo da fascinante interação na natureza. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos empolgantes como esse. Obrigado por assistir e até a próxima!